Onde o ônibus é? É boot ali. O cara tá mais pra direita ali, ó. Consegue marcar? Não consigo, eu tô caído. Mas eu venho correndo pra cá. Era o boot que eu tava escondido ali. Ah, tá. Tem o Capitão Pátria ali. Pega o vant. Que porra é essa, que tá acontecendo aqui cara?! O que tá acontecendo? O que que aconteceu? Por quê? O que que aconteceu aqui, velho? Collly o bo... O que é isso?